Muito boa tarde, o meu nome é Mara Costa e estou muito bem acompanhada do Bruno Melo da Gate 7. Olá Bruno, tudo bem? Estás bem acompanhada e já não sei, não é? Porque nós aqui estamos um bocadinho cansados. Um bocadinho cansados. Olha, vamos falar um bocado do teu cansaço. Como é que é o processo por detrás dos carros alegóricos? Quando é que isto tudo começou? Bem, isto começou em julho com o início do desenho, das maquetes, do pensamento das ideias. Começa aí. Depois mão na massa, efetivamente quando nós entramos em estelar, começamos ali em outubro. E daí até agora, a primeira etapa foi o monumento, depois paralelamente começamos a construir os carros. Só que o que acontece é sempre este fenómeno, os carros ficam sempre um bocadinho para trás, porque empenhamos muito o monumento e agora temos que andar aqui a correr atrás do prejuízo, digamos. Mas estamos a conseguir, é um trabalho divertido, está-me a dar gozo os carros este ano, porque introduzimos movimentos, vão ter uns movimentos com grande amplitude. Estamos a começar com os ensaios desses movimentos, mas está a ser divertido e até ao fim é exaustivo, porque queremos sempre melhorar e fazer mais qualquer coisa. E quando dizes estamos, o que eu te quero perguntar é, para além de ti, quantas pessoas estão envolvidas neste processo? A equipa, normalmente a Gate 7, somos 12 pessoas durante todo o ano. Temos um reforço nesta altura do ano, somos 16 pessoas a trabalhar no Carnaval. A minha pergunta, lá está, é, são 100 anos de Carnaval depois de 2 anos de pandemia, as expectativas estão muito altas. Qual é que foi a maior inspiração para os carros alegóricos deste ano? Bem, foi a responsabilidade, 100 anos são 100 anos, eu fiquei sempre todo traumatizado em termos de pensar que muitas pessoas ficaram fora de homenagem no monumento, eu pus as que pude, pus as que o orçamento deixa, mas fico sempre com consciência que falta muita gente. E ainda tive uma, esta semana, um problema, não é problema, um problema comigo próprio. Os generais eram um grupo, amigos do MIMA, quando o MIMA era a rainha, e não foram apontados no monumento. Portanto, como eles, houve muitas gafes, porque realmente são 100 anos, nós temos um Carnaval super rico, muitas personagens, e fiquei aquém das minhas expectativas, né? Porque realmente, os 100 anos tinham que ser recuperados no monumento, penso eu, maior, feito com mais antecedência, mas foi o tempo que nos foi dado, foi o orçamento que nos foi dado, fizemos o possível, acho que está honesto, está digno, mas eu fico sempre a pensar que falta qualquer coisa. E as figuras que não conseguiram estar presentes no monumento, vão estar presentes nos carros alegóricos? Não, os carros são carros de sátira, portanto, no monumento são os 100 anos. Temos um carro dos 100 anos, que é o carro onde vão cinco pares de reis, os reis do antigamente, é o carro de homenagem aos 100 anos. Os outros carros tivemos que manter a nossa linha de sátira, portanto, temos o carro da política local, temos o carro da política internacional, temos o carro do desporto, portanto, temos o carro da... nós fomos pelo... do fator do clima, portanto, temos que ir aos temas que são obrigatórios, não é? Portanto, o 100 anos está retratado no monumento e está retratado no carro dos 100 anos. E sobre os 100 anos, há sim algumas figuras que queiram homenagear? Figuras que talvez já não estejam presentes entre os torrienses? É, como digo, portanto, eu no monumento pus aquelas figuras, até o Pierre Roux, o Orlequim, o Polícia, o Sinoleiro, que havia o Hostel, uma personagem incrível, mas havia tantas personagens que ficaram de fora, todo o ministro e o metraforado antigamente, depois fomos para as peças mais atuais, mas é impossível conseguir pôr todos, porque felizmente há tanta personagem no nosso carnaval, que, pronto, para mim é limitativo, para quem chega lá, acha que está aí, está muito giro e tal, um dos melhores monumentos que se fez, eu fico sempre um bocadinho... Eipa, mas faltam tantos... é um bocadinho este sabor agredorce que me fica, não é? Fico satisfeito pelo trabalho, mas, por outro lado, sei que faltava muita personagem que eu gostava que estivessem presentes. Exato. E este resultado final nós poderemos ver já a partir desta sexta-feira? Ou é já na sexta-feira? Não, para nós é só no sábado, nós no sábado de manhã transportamos os carros, o estaleiro da Câmara para o curso, vamos poder montá-los até ao fim do dia, o nosso trabalho acaba sábado ao fim do dia, portanto, é quando as coisas terminam, até lá vamos estar na asáfama total, porque, como eu digo, é um trabalho divertido, é um trabalho muito criativo... Mas é muita responsabilidade? É muita responsabilidade, mas nós fazemos questão de dar sempre o melhor, geralmente saem mais peças do que estão nas maquetes, é o que acontece sempre, por essa responsabilidade que temos, e os 100 anos, não são todos os anos que moram os 100 anos, há uma responsabilidade acrescida este ano. Exatamente, o Carnaval de Sorros Vedras começa já dia 17 de Fevereiro e acaba no dia 22, e liga-te porque a ONFM vai estar presente. E a ONFM vai estar presente.